Vai, pega a dancinha do pai, pega! Bom família, tô aqui hoje no anime Fantasy Simulator, o meu jogo aqui de simulador no Roblox E o seguinte, saiu uma atualização aqui no jogo e a update log é essa daqui e veio o mundo de quem? De quem? Ó, é o personagem que tá ali atrás, de Otaro, de Jojo Bizarre E o seguinte família, olha só o que veio nessa nova atualização Seis novos personagens, dois novos ranks, adicionou aqui o upgrades cap agora né Então dá pra upar mais ali nos upgrades, duas novas swords, dois novos ranks, duas novas auras Nova sistema de passivas, agora tem como ter passivas aqui no jogo E também veio New Stand System, um sistema de stand Novo mítico acessório, um acessório mítico e use o código passives Inclusive, a gente vai tá utilizando esse código aqui, passives, pronto A gente ganhou 5 nuts e 2 flashes, daqui é muito importante, tá bom? E vamos nessa tá? Bom, primeiramente, a gente já pode ir lá pro outro mundo? Pode, porém, vamos lá por fase né Vou mostrar pra vocês aqui as auras, primeiramente Porque os ranks, ranks eu precisaria comprar os ranks aqui né Precisaria de coins, e assim Não tô afim de liberar todos não, mas vamos fazer o seguinte Vamos setar o rank aqui, pronto, liberou até o último Nossa, essa imagina tá bonitinha viu A Dragon, e ela multiplica aqui 1722 vezes o meu poder E 861x de coins, tá bom? Isso daqui é muito bom e um absurdo, tá bom? É um absurdo mesmo E o seguinte, vamos ver as aurinhas As auras eu liberei algumas aqui Só que aí a gente pode ir comprando até a última, não tem problema Beleza? É ó, Red, Tóxica Red Vamos comprar aqui, comprei É essa aurinha aqui, bonitinha E agora a última que vocês vão ver é essa daqui Que multiplica 9300x E é essa aurinha, nossa aurinha tá bonitinha viu Tá bem cleanzinha, bem suave, bem bonita mesmo E o nosso poder 25k somente no clique Sem nenhum personagem Bom, agora vamos aqui pra virtual Vou mostrar as espadinhas Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui da próxima atualização Que vai sair domingo, tá bom? Aqui no jogo Próxima atualizaçãozinha, traz um novo sistema Porque agora a gente tá com um plano de atualizar A cada uma semana E trazer sistema novo aqui pra dentro do jogo Então, cada semana vai ter um sistema novo aqui no jogo E aí a gente vai comprar tudo aqui, ó Tá bom, vamos comprar Óbvio, então eu acho que eu lembro Esse aqui eu lembro Eu lembro ainda Eu acho que essa daqui Tá, não é essa daqui não É essa daqui? Deixa eu ver Tá, essa daqui a gente já tinha Acho que é essa daqui Eu vou mostrar todos os anos Já não lembro qual era a última Essa daqui eu acho que já tinha também Essa daqui? Ah, essa daqui era do solo leveling, né? Deixa eu comprar a próxima A próxima, deixa eu ver como é que é Ó Ah, eu prefiro Essa daqui parecia do quê? Parecia do... Do Meliodas Parecia Tá, vamos comprar outra? Não é nenhuma dessa espada Nossa, essa daqui é muito zica, tá? Essa espada aqui Bom, eu acho que essas duas aqui agora Esse daqui Que é o... O macetão aqui Acho que do... Do filho do... Do Kaido, se eu não me engano Ou é do Kaido mesmo? Agora eu não sei, tá? Comenta aí Vamos ver o próximo aqui Ih, não é esses dois não Mas tem algumas espadinhas Ah, eu vou comprar logo o último aqui, ó Pronto Eram os últimos dois Bizento V2 Pega, gigantesco, tá? Gigantesco Ó, o Bizento e o... Nossa, olha isso daqui, véi 110x O Bizento V2 110x Caraca, tô farmando 3 bilhões agora Nossa, tá um absurdo Inclusive, você tem todos os acessórios aqui pra mim E o novo acessório mítico é esse daqui, tá bom? Dá 380% a mais de poder 150% a mais de damage 80% de coins e gemas, tá? E é essa roupinha aqui dos dragões celestiais De One Piece E cara, tá bonitão, né? 15 bilhões agora eu tô farmando Cara, tô ficando forte Tô ficando forte aqui Porque sem personagem algum Eu já tô um absurdo Vamos lá ver agora as passivas As passivas tá aqui em Black Clover Cadê Black Clover? Aqui, ó Em Black Clover Se eu não me engano, é aqui Sistemazinho aqui de passivas E a gente tem 5 Porém, a gente tá sem personagem Então, depois a gente volta Tem o Index aqui também Tem aqui os comuns Tem os raros aqui também Tem os épicos lendários que é o Ghost E tem o Mítico, Lightspeed e o Capitão E também tem ali o Secret, né? Mas o Secret é secreto Bom, e tem o mundo aqui de Bizarre Island, tá bom? E já vamos nele Já vamos nele Chegamos aqui no mapinha de Jotaro Tipo, muito bonitinho, velho E tem alguns personagens aqui Inclusive, a gente já pegou um Pegamos o Jonathan aqui de Oistar Tem um sobrinho aqui do Jotaro também Já peguei ele E ele é o comum Temos ali o Jill Que é o Mítico Não, só dar um tap e pegar ele aqui Ó, ó o que que dropou ali pra gente Uma passivinha, ó Uma parada de passiva Cadê? É inventário aqui E olha só, tá bom? A gente pegou o Nuts Será que é só bater? Ó, eu ganhei Ganhei outro Nuts Bata de novo, eu ganhei mais um Nuts? Não, não ganhei É por sorte, tá vendo? É sorte, bati duas vezes Consegui duas vezes Na real, bati três, né? Consegui dois E... Agora foi quatro Ficou 50 e 50 agora Então, como eu falei pra vocês É sorte, tá? E também tem o Stand Mas só que eu queria ver O personagem secreto Eu queria achar o personagem secreto Mas acho que vai ser bem difícil, viu? Nossa Vai ser bem difícil Bom, provavelmente ele deve estar Mais ou menos escondido Provavelmente a maioria das vezes É fora do mapa, né? Já tô olhando aqui Pra ver se tá fora do mapa Porque nem eu sei O Nectal Secret Não pode estar em cima de alguma casa Com certeza não pode Ah, eu conheço muito bem os esconderijos Tá, é só dar um tapa Temos aqui o Jotaro E eu vou acabar setando esse Jotaro aqui pra mim, viu? Porque é um secret, né? Secret vai ser bem difícil a gente conseguir pegar Então é o seguinte Pronto Setei ele aqui, ó E ele dá 1.84 bilhões, velho Olha isso daqui É o Jotaro Tem que ser o Jotaro Inclusive, se a gente dá um tapa 19 bilhões solo Equipei ele Foi pra... Toma 35 QN Só pra vocês terem noção, cara Tá, imagina se a gente dropar ele Bom, imagina se a gente dropar ele, tá? Mas que a gente vai conseguir não Bom, basicamente Se você conseguir flechas aqui Só você precisa derrotar o Mítico e o Secreto, tá? Do mundo aqui E pra você pegar passivo ali Tem paradinha pra você também Lá na Maze Nos ballzinhos da Maze Da torre também você consegue Então tá bem distribuído, tá? Então o sistema de stand Que eu vou mostrar pra vocês agora Que eu não mostrei E o sistema de stand É isso daqui Que tem somente 3 stands Tá bem facinho Que vocês conseguirem pegar Tem aqui o The Universe, né? Que é o do... Do Jill Tem aqui o The Diamond Que é o do sobrinho do... Do Jotaro Que eu esqueci o nome dele E tem aqui o Star Platinum, né? O The Star 10% de chance Então, a gente pode tirar Vamos ver qual a gente pega Pegamos o... Ó, pegamos o The Star Olha só quem é Olha só quem é Inclusive tá com um bugzinho Da gente, tipo, pular E a gente não consegue ir pra frente, ó Só que esse bug já foi resolvido, tá bom? Só que vai vir na atualização de domingo, tá? Junto com o update E a gente ganhou 300% a mais aqui De energia, tá? Que é o nosso poder E também 300% a mais de dano Cara, esse aqui é muito bom, viu? Vamos ver se a gente consegue pegar O The Universe Porque, pelo que eu vi, é 9C Peguei, peguei Ou com 3 giro Mais 900% de damage E 900% agora De energia E eu farmo 300 QN Olha que absurdo E ele que clica agora pra gente, tá? Não é, gente? É ele que clica, ó Você pode ver Ele vai dando uns cliquezinhos aqui pra gente Cara, ficou muito massa daqui Ficou muito massa mesmo E agora a gente volta lá, né? Pro Clover A gente volta aqui pra Clover E agora a gente vê se a gente consegue pegar uma passiva legal aqui No nosso personagem Inclusive, deixa eu desequipar ele Agora é que coloca ele aqui E vamos dar o spin A gente pegou gemas Gemas 1 Bem ruimzinho Pegamos Lucky 1 Pegamos aqui Demage 1 Nossa, tô com muita azar Ó, Demage 2 Cara, Power 1 Power 3 Power 3 Cara, Power 3 Hum... Cara, Power 3 É complicado Ó, a gente tá com 500 Olha só 575 QN com ele, hein? Bom, vou trocar, vai Vou trocar Vou pegar aqui o último Vamos trocar ele Toma Troquei Ué, tem que selecionar o patch Calma aí Selecionei Spin Nossa Demage 1 Demage 1, velho Nossa, é triste Nossa, é triste demais Toma Cara Nossa Que azar, viu? Que tristeza Tô triste agora Só que veio esses dois sistemas novos aí Achei bem legal Passiva e Stend O Stend ataca pra você Passiva ali pra você ficar cada vez mais forte aqui no jogo E como eu falei pra vocês A atualização nova vai vir no domingo agora E vai vir Celestiais pra dentro do jogo É isso mesmo Personagens Celestiais E você vai precisar Ó, vou até dar a dica pra vocês aqui Maze Guardem chave da Maze que vocês vão precisar, tá bom? Essa é a dica pra vocês Então é isso daí Deixa muito like, se inscreva no canal E falou Até o próximo vídeo